E bom, rapazes, eu hoje falo para homens, trago muito disso, do que que passa de fato na cabeça de uma mulher pra você se posicionar e resgatar o dominante que você é, né, que de repente você deixou num canto ali porque você se iludiu que tu não podia, que você não era capaz ou que não era pra você ou porque você achava que isso ia ser machismo, você pode se posicionar e é isso que eu ajudo os rapazes é você ser um homem dominante e saber como de fato se tornar o número um na cabeça de uma mulher aquele cara que a mulher, ela vai excluir os contatos que ele tem esse cara que é dominante é o tipo de homem que a mulher de fato vai colocar no topo da lista dela porque, né, gente, a gente sabe que a mulher, aquele tipo de mulher que você realmente quer ela tem outros caras que estão ali querendo ela, né, você não quer qualquer mulher você quer a mulher que é aquela que tem as coisas dela, que é bonita, que é uma mulher de família é que bom você desmistificar isso aí, porque os caras acham que só tem ele no inbox dela, tá ligado? não, 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 então assim, essa mulher é o tipo de mulher que vale a pena, né, a mulher que tem as coisas dela que é de família, que não tá ali encostada esperando um cara salvar a vida dela, né, a mulher que sabe da sua potência e esse tipo de mulher ela é concorrida, então você tem que saber qual é o tipo de homem que essa mulher gostaria de ter porque aí você sai de fato na frente, então, inclusive dia 3 de julho vai ter uma imersão minha hackeando a mente das mulheres como se tornar o número 1 na cabeça da mulher que você quer mesmo que você seja tímido, inseguro, não saiba o que falar e não tem que correr atrás de mulher, você faz tudo isso sem ter que correr atrás de mulher, é tranquilo a gente, eu trabalho muito por essa vertente de a gente primeiro resgatar a sua autoconfiança ter alguns trabalhos internos que, cara, é de um dia pro outro como um rito de passagem igual eu falo, os indígenas, eles tinham aquele momento, né, que a gente perdeu o cara chegou numa determinada idade, ele passava por um rito de enfiar por exemplo, aqui no Brasil tem tribos indígenas que enfiam a mão dentro de uma luva que o cara é um monte de formiga, aquela estocantilha, grandona, mordendo e no dia seguinte ele nasce, renasce um homem, né, sai um menino e nasce um homem um rito de passagem, onde transforma no outro dia então eu trabalho muito por essa vertente de você passar por um rito de passagem que no dia seguinte você já se sente outra pessoa você já desbloqueia aquela insegurança, aquela timidez algumas crenças que você sente que se te travam então fica aqui o meu convite pra dia 3 de julho a minha imersão raqueando a mente das mulheres eu espero vocês lá